Em uma ação coordenada pela Promotoria de Justiça da cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce, resultou na prisão de dois homens, um de 38 e outro de 45 anos. Segundo as investigações, a dupla é acusada de participar do crime de tráfico de drogas no distrito de Santa Maria do Baixio, em São João do Oriente, no Vale do Aço. O promotor de justiça Jonas Monteiro tem outros detalhes. Com o apoio e auxílio da Polícia Militar de Inhapim, de Caratinga, o Batalhão 62, nós iniciamos o monitoramento deles, com a Duranas Durumais, e com a atualização judicial também, que durou mais de um mês, mais de 30 dias, com imagens, com vídeos, e nós conseguimos ver, por diversos momentos, eles repassando, então, pacientes para diversas pessoas que iam lá comprar. No entanto, nós aguardamos, conforme tínhamos esse procedimento, para colher mais, juntar mais provas, juntamos essas provas durante mais de um mês, e depois partimos para a fase de execução, de cumprimento. Então, nós oferecemos denúncia pela Tratividade de Tráfico de Drogas, a Associação do Tráfico, pelos dois indivíduos. Nós também pedimos a prisão preventiva deles, pedimos um mandato de busca e apreensão em três residências, e apreensão de veículos utilizados no tráfico. E é uma caminhonete, uma motocicleta, e nós tivemos, então, detenimento das medidas pela Justiça, para a primeira vara criminal de Apim, e hoje, bem cedo, na parte da manhã, nós cumprimos esses mandatos. Tivemos êxito, juntamente com a Polícia Militar, tivemos êxito, então, na prisão dos dois autores, um deles na rua e um na própria residência, e, conforme nós esperávamos, nós tínhamos os mandatos, até para a gente recolher os veículos, recolher os celulares, conforme a gente esperava, não havia drogas na residência deles, mas, no dia de hoje mesmo, uma das nossas camas que captou o indivíduo, que era o auto-principal, saindo de casa com um pote e indo para uma área de Matagal, o que nós logo concluímos, que era um torpecente comercializado.